E o Edge tá gravando, hein? Melhor fazer bonito. Ah, aquela boca! Vamos para o áudio do jogo, pessoal. Esse Thiago... Thiago, ele acha que é louco... Léo? Léo? Cadê o Léo? Tá ouvindo? Tô. Oi, você tá ouvindo? Tô, tô. Caralho, bunda, mas você não tem nenhum fone melhorzinho, não? Caralho, bunda, falou e saiu, né? Porra, até o falecer do celular era melhor. É. Maniquem, Capitão... Nenhum? Sei, né? Tô vendo isso aí. E o Thiago joga mais, Zofia? Deixa eu ver o Thiago... É, ele pega esse operador que nós, né, Zofia? É, eu também. Não tem nenhum... Não tem nenhum outro aí. 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 Vou usar o Delfone porque... Nenhum. Não tem nenhum outro aí. É, eu também... Não tem nenhum outro aí. É, eu também... Não tem nenhum outro aí. Comprei. Foi. É. É. Caralho. 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 Ah, tem banimento né, esqueci É, sexto pique Ah, não tem sexto pique, sim Ah, não tem não, não tem não Nossa, os caras se fodeu, acho que eles acharam que ia ter O que? Sexto pique Sexto pique Pra mim apareceu, eu acho que ia ter que ir, mano Sexto pique? Sexto pique? Não, tipo, o que eles acharam que ia fazer Dez segundos pra inserção Nossa, que caí Nossa, caí Então, ele é com o dos tics, tá ligado? Ah, verdade, vamos matar ele Thiago vai estar aqui pra trás, mano, certeza Onde que foi essa saída? Não vi também, não vi também Corpinha, corpinha Vai que eu tô frio ainda, hein A mira meio ruimzinha, a mira meio ruimzinha hoje, viu Ah, ah, mal fácil Ah, mano, não dá mais pra quebrar assim? Que roubado Não é Legion, não é Legion, mano Será que não vai ter ninguém embaixo? Tô dronando pra mim, não vou passar Ô, Léo, dronar pra mim Nossa, que bala que eu tomei do Wade Nossa, que bala que eu tomei do Wade Aonde? Tá no termaitado Tá no termaitado Cagou a bala, mano Cagou a bala, mano Ah, você, né? Litoral é menor que o Oregon? Litoral é menor que o Oregon? É O Thiago, ele tá na VIP, eu acho Tá criando dispositivos eletrônicos Chave com a VIP, chave com a VIP Então tá aí, bunda Então tá aí, bunda E o Wade não termaitado O Wade não termaitado É o Pixel do Vittão É o Pixel do Vittão É o Wade Aqui é o Wade Não, na direita tem o Pixel do Vittão Carregando Nossa, cara Nossa, cara Nossa Nossa Oi, hoje ele tava Oi, hoje ele tava Em cima da coisa Achei que eu tinha visto ele lá na porta Nossa, cara Eu bosquei também, mano Bosquei também, mano Bora, para, relaxa Só pra aquecer um pouco Tem certo pick mesmo? Tem certo pick mesmo? Acho que tem, mano Queria trocar a arma Queria trocar a arma? Acho que tem Eu não vi os operadores Que eles iam Eu tô usando Eu tô usando a G36 também Então, eu quero trocar Mas não tá pra trocar Mas não tá pra trocar Mas eu acho que tem Eu não vi os operadores Eu não vi os operadores Que eles iam Agora foi Agora foi Da outra vez foi a mesma coisa, cara Então, mas ó Não dá pra dar o sext pick Calma, calma É agora Ah, vermelho Cara tá dormindo, hein Nossa, você jurava que eu não vi Você jurava que eu não vi isso aqui Sim, pô Já era Já é padrão Essa daqui já tá criada há muito tempo Tem uma que é Ponce 1 Tem uma que é Ponce 2 Tem uma que é Ponce 3 É tudo igual Ai, ai Você precisa utilizar o Sr. Johnny Pra localizar as robas Ah, ah O cara tá prestando atenção, hein Precisando Ah, mas Ah, vou trocar Não Não Só confirmar o operador É Cozinha É Cozinha Faz sentido É É É Até reforço Até reforço Cabe de vírus Nada Spower Nada Spower Atenção O cara tá gravado, meu Deus. Que horrível, que horrível. Onde? Carregando. Aonde? Carregando! PIXA DA BOMBA, PIXA DA BOMBA. Não, tô ouvindo o tiro. Onde é esse tiro? Acho que tá no prefire. Tem cara na porta! Ah, caí no led. Led não tava na porta. Pegou o led, a gente só vendeu por fora. Vou ter que aplantar, vou ter que aplantar. Estão marcando escada azul. Espetando bomba, está no bomba. Escada azul, escada azul. Estão plantando, estou plantando. Escada azul. Viz ativador, pronto e ativado. Ele vai vim o sagão principal, mano, com certeza. Pelo banheiro. Falta um drone aqui. Léo, Léo, Léo. Munda, viu o drone aí pra mim? Veja, encosta na bomba e deita. Se ele for defusar ali. Se ele for defusar, avisa. Relaxa, relaxa, relaxa. Eu não sei que ele ia vir por aí, pô. Tira a cara. Você tá deitado ali. Ele nunca ia esperar. Pra banheiro. Marca ele pelo outro lado. Pra matar ele. Ele não vai dar aqui, não. Tira a cara. Vou atirar. Vou atirar. Vou atirar. Vou atirar. Vamos lá, ele é só o Thiago. Vamos lá, ele é só o Thiago. Vou atirar. O Vidão tá dando umas balas. O Vidão tá dando umas balas. Acho que foi de blitão, viu? Acho que foi de blitão, viu? O Marcelo falou que voltou. O Marcelo falou que voltou. Dá pra gente colocar depois. É, vou dar o sespeak no blitão. É, vou dar o sespeak no blitão. A gente tá jogando muito splitado, mano. Quando a gente jogou junto, a gente não perdeu um round. Uhum, uhum. Será que eles vão dar guiri? Será que eles vão dar guiri? Acho que sim, acho que sim. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Netflix vai produzir a continuação de A Fábrica de Chocolates. Hã? Hã? Netflix vai fazer a continuação de A Fantástica Fábrica de Chocolates. É mesmo? É mesmo? Hã? Boa noite, tudo? Boa noite. 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 Olha o defuso, olha o defuso, olha o defuso. O desativador não está mais sob sua porta. O desativador está seguro agora. Espera aí, espera aí. Boa, Léo. Boa, Léo. Deixa eu dar uma dronada antes. Deixa eu dar uma dronada antes, pera aí. Fica de olho para ver a pancada. Aqui no bomb não tem ninguém. Aqui no bomb não tem ninguém. Não, não. Tem nego, tem nego. Tem nego VIP, tem nego VIP. Defesa ativa, não. Estou plantando, estou plantando. Tem muito dano na volta. Desativamento de bomba iniciado. Protegendo o desativador. Repolta os carregadores! Nossa, que bala em que eu estou no chave. O chave está com 25 de vidro. Aonde? Estava no VIP, corredor de guitarra. Tem alguém no L aí. Nossa, que mentira, velho. Nossa, que mentira, velho. Tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara. Boa, Léo. Boa, Léo. Ganha o tempo. Traga o louco sem merda, mano. O louco sem merda, mano. Mano, jogaram com o financial, o Igor vai tomar no cu. Eu vou pegar o meu. Eu vou pegar o meu. Eu vi o Thiago, mas não deu pra eu ouvir, mano. Nosso... Agora é defender, hein. Quer ficar fora do bom? Quer que eu fique, pelo menos, dentro? Se quiser marotar fora Se quiser marotar fora Tô pensando em... Ficar dentro Vou ficar dentro se quiser marotar Ficar por volta ali Bagagem Bagagem Moro Tô de classe? Vou Atrapalha pra porra Atrapalha pra porra O best tinha deixado o sexto pick Hum? Se o best tinha deixado a roca do sexto pick achei que ia mudar Não Não Thermite Thermite Led Ash Tô reforça só o Thermite Tô reforça só o Thermite Tô reforça só o Thermite E do outro bomb Tinha aí As pessoas protegidas Terminando Mas Muitas Veio Tô Tão 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 Eu vou ficar no bomb, no outro lado, no outro lado, eu só vou fechar para a recada, se quiser ficar fora, pode ficar. Qualquer coisa eu dou um grito para vocês me socorrem aqui. Escudo posicionado. Mantenha a distância da linha do fogo do FTA. Colocando o aralho em baixo. Sebor, munição! Chega mais perto, quero ver. Ah mano, Thiago já está avançado no corredor, velho. Thiago já está aí no corredor. Está tomando o cu, velho. Está com uma câmera na mão, velho. Relaxa, golzão, velho. Eu tenho carro do VIP e carro do bom de manhã. Tem guitarra, tem Alçapão. Tem Alçapão, tem Alçapão. Guitarra e Alçapão, tem Alçapão? Tem câmera minha aí, eu aviso. Tem câmera minha aí, eu aviso. Beleza. Eu não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Guitarra e Alçapão, Lazo. Tem carro lá, beleza. Tem carro lá, beleza. Estão drenando, tem drenando no bombe. Bombear o drone. Ele está rompendo ninguém, velho. Então ele saiu, ele saiu. Estou em cima, mas dá o sapão. Tá, se caiu o sapão minha, eu vou levar. Tem câmera aí, velho. Tem câmera aí, dá na minha. Vamos ver. Se alguém me pegou com câmera não, logo. Ah, tem... tem drone subindo escada branca. Deve sentar pela escada principal. Desceu o sapão lá, Thiago. Não sei. Desceu. Desceu, 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 desceu. Certeza. Não, desceu não. Não, está bem em cima. Nossa, olha que... Meu Deus. Oh, rapel. Rapel escada branca. Rapel escada branca. Rapel escada branca. Rapel escada branca. Para o pingue, velho. Bunch, nada. É o Wade não sapão. É o Wade não sapão. Caralho, esse pinguezinho. Sapado. Desceu o sapão? Ele vai jogar fogo aqui. Ele vai jogar fogo. Ainda não. Ainda não. Pinguezinho safado, hein. Galo, não fique embaixo não. Calma. Calma. Ai, que burro. Ai, que burro. Ai, ai, ai. Vamos morrer. Que burro. Que burro, que burro te matou. Eu achei que ir te matou, porra. Tem câmera, tem câmera, tem câmera. Tem câmera, tem câmera. Dá cara não. Ele vai conseguir... Ele aí entrou. Vamos chegar. Boa. Boa, Leo. Boa, Leo. Boa, Leo. Boa, Leo. Boa, Leo. Deixar tudo com mim. Ah, eu deixei... Eu deixei que ele tinha um fogo, mano. Porque o fogo tava em cima de mim. Estava em cima de mim. Eu deixei minhas câmeras, tá bom, mano. Fiz meu papel. Não pode ir mesmo bom, né? Cozinha ou o Nardiri? Cozinha ou o Nardiri? Cozinha, né? Cozinha, né? Cozinha. Cozinha. Não sei nem do que ir, viu? Não sei se eu pego um castor. Pode ser. Cozinha. Cozinha. Eu vou trocar. Vamos lá, vamos lá. Fica só velho. Eu tinha pingado pra você, carai. A gente não está nem configurado. O Thiago está ruxando. Está mesmo. Vamos, Budão. Estou fazendo função. A câmera da Rafa ganhou o Rafa. Vou pôr o mundo na porta. Estou grande subindo, grande subindo. Faz duas eu só tenho. Peguei. A gente tem que voltar aqui. Eu acho que vou fechar a porta de trás do Bonner. Boa. Para as duas. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Eu já vou fechar a porta de trás do Bonner. O Leo. A rotação aqui. Faltou um reforço. Não tem? Faltou um reforço. Faltou? Oi. Tem reforço? Tenho. 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 Faltou um reforço. Será que dá tempo de pegar? Dá tempo de pegar? Não sei. Acho que de dentro do bônus. Eles vão quebrar nem os caixas. Ó. A janela. A janela do bônus. Sobrou o caixa da porta. Tem uma recha aqui ó. Thiago. Ela vai abrir onde não está reforçada. Ah. Estou sendo habitado. Entrou. Tweet entrou. Entrou. Tweet entrou. Tweet entrou. 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 Peguei Thiago. Peguei Thiago. Ah. Era o Thiago. Eu dei muito dano nele. Tem mais um por aqui. Eu acho. Será? Será? Tô rotacionando. Tô rotacionando. Tô rotacionando. Vitão tá de grid. Tem dano nele. Ah. Da onde que eu tomei? Nossa. Olha o Wade. O Wade mano. Vitão tá de 85 mano. Nem apareceu na minha tela. Vou retomar no cu. Tava na janela. O Wade tava aí da porta. O Vitão tava na janela aí ó. Vai rosa. Tava nessa janela não. Tava ainda. Boa. O Wade tava no bairro rosa. O Wade tava no bairro rosa. O Wade tava no bairro rosa. Joga uma periba aí. Joga uma periba aí. Joga uma periba aí. Vai tentar levantar. Vai tentar levantar. Relaxa. 20 segundos. Vai. 20 segundos. Vai. Nossa. Valeu. Caralho o Wade tá jogando pra caralho mano. Eu juro por Deus. Eu dei bala pra caralho no Vitão. Eu dei bala pra caralho no Vitão. Aí eu parei. Aí do nada eu morri mano. Ele nem tinha aparecido na minha tela. O Moço ficou ruim. O Wade tava jogando votação. Ele tava jogando votação. Ele tava jogando votação. De novo. Eu fui no... Eu fui pra jogar Vili. Valei mano. Tô jogando muito mal. Eu também tô jogando mal. Também tô jogando mal. Também tô jogando mal. Não. Eu não gosto de jogar fora de casa mano. É horrível. Eu não consigo nem ouvir com esse fone. Você não tá em casa? Você não tá em casa? Não. Tô na casa da minha mano. Tá ligado o control freak Gu? Aham. Aham. Eu não consigo mais jogar assim mano. Não consigo. É muito diferente. É muito diferente. E eu não tô. E eu não tô com ele. Tá ligado? Você não tá grande? Não. Sabe o que eu tô fazendo? Eu tô jogando com o control freak só no da mira. Só no direito. Sim. Mas é assim que usa. É. É só assim que usa? Geralmente... Geral que usa é... É porque é pra aprimorar a mira então. Geral usa só no direito. Ah tá. Usava nos dois com a mão ruim. Usava nos dois com a mão ruim. Não. Eu também não gosto. Até pra estrifar rapidinho é melhor sem. Uhum. Uhum. Mas agora atira o control freak aí. Tem que jogar. Não. É muito diferente. Já tentei. É muito diferente. O leão não gostou do control freak. O leão não gostou do control freak. É. Não gostou não. Mas na maioria satisfaz. Eu reforço. Atiou por primeiro. Atiou por primeiro. Reforço é um aqui que faltou. Não. Erro de pratica. Ô leão. Por quê? Esquece que eu fui certinho. As biribas também. Não. Entendi. peguei um drone, reforça um e abre o outro e no banheiro a mesma coisa não deu tempo deu 10 palmas nossa foi horrível não, você não vai fechar a porta da cozinha? vou vou entrar pra cá já abriram algum lugar, já abriram a janela que você acabou de fechar ah, eu nem apareci mano janela? ah mano, não mostra aqui o can, janela, eu nem apareci na janela e tomei uma bala nossa, hoje não, vamos lá eu juro por deus, eu não tinha nem aparecido, o Vitão de novo ai boa não viu, o Thiago ta em cima acho o Thiago ta em cima acho vai vai não, o black pros dois são ai tem cara ai ai o esquerdo nossa, que juvenil né mano deve ficar abrindo rotação meia hora e não olha as portas Ó, carro da cozinha aí eu tenho, Cebola, carro dessa porta da cozinha, tá lá, não, quem atirou, é você? Não, acho que nós é um fio, é um bar vermelho, bar vermelho se pá ou tá no saguão, deixa eu ver, eu acho que tá bar vermelho. Ou tá saguão ou tá, ou tá bar vermelho, saguão aí pro banheiro, viu? Que coisa que eu tô fazendo? Tá vai, Gu, ela atirou daí. É o Wade, eu acho, é o Wade, eu acho. É, é o Wade. Vai tirar bar vermelho. O tempo encerra em 10 segundos. Cuidado na janela aí, ó. Caralho, não matou, não matou, mano. Caralho, muito pujado. Tava na janela, tava fora. Tava. Tava. Peidão, véi. Peidão, véi. Esse cara que eu vejo no tio, véi. O Vitão não tá cristando pra mim, não. Não, o Vitão só tá me maçando, véi, vai te tomar no cu. Me giro por Deus, não tinha nem aparecido naquela janela. Nossa, meus personagens não tá nem equipados aqui. Tem uma coisa que o Vitão é boa, hein? É boa ainda. Fazer o quê? Fazer o quê? Tá cravado, tá cravado. Porra, no pixelzinho, no pixelzinho o jogo inteiro. Eu queria ver aqui o cão, hein? Dessa bala. Que lento. Ai, que lento. Ai, que lento. Ai, que lento. Ai, que lento. O Bob falou pra entrar. O Bob falou pra entrar. O Bob falou pra entrar. Nossa, mano, eu odeio jogar fora de casa, né? Deixa eu ligar pro Bob. Deixa eu ligar pro Bob. Configure a chance. Ô, amor. O que você tá fazendo? Ô, bunda, pega um fone com sua mina. Ô, bunda, pega um fone com sua mina. Não tem alguém que tem esse. É o melhor. O irmão dela não tá com headset aí, não? O irmão dela não tá com headset. Então, é o dele, pô. É o que ele usa. Nossa. 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 Deve. Fica alerta. Seu trolle localizou uma bomba. Deveado. Deveado. Vai jogar? Vai jogar? Vai jogar? Vem, ele vai tirar o X4. Vem, ele vai tirar o X4. Fechou, lindão. Fechou, lindão. Fechou, lindão. Beijo, lindão. Fechou, beijo, lindão. Fechou, lindão. Incessão em 5 segundos. Ele falou que vai entrar. É nóis. Boa, boa. Boa, boa. Só falta o Punda pegar um fone. Só falta o Punda pegar um fone. Pô, esse fone de... Pô, esse fone de... Obrigado. É jab, pronto pra localizar. É o jab no janelão. Boa. 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 Quem está durando aqui um treinado aqui? Vamos subir, vamos subir O Thiago Cavite, o Ace Eu estou com medo de alguém sair Está todo mundo bom, fechado Todo mundo bom, todo mundo bom É, está ali, está ali, está ali, está ali Nós vamos subir o dobro, ele é verde O Vitão está no pit, o Vitão está na escada Mundo, vê se tem algum Mago Maia aqui no chão Não, calma Tem só um EG para esse período, não é? Não, não Ai ai ai, eu já tiro o do Vitão Vitão está mirando aí Peguei Vitão, peguei Vitão Eu estou mirando o Vitão Eu vou tentar plantar aqui no outro bomb Ah Nossaí põe vai que O G 아니면 o mercado No x D Nossa x D Hum Sim Hum 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 Nossa. Boa. Um boss aqui, um boss aqui. Não dá nada, não dá nada. Não dá mais. Foi marado a mala que ele assistiu. É porque a... Eu também não gosto dessa. Eu prefiro muito mais a outra arma dela. De qual? De qual? A outra arma dela que tem 20 balas. Eu tô gostando de jogar dessa que ela pegou. Eu preferi a outra também. Eu preferi a outra também. A outra dá muito dano. Os dois vão trocar? Não. Eu vou de Kali mesmo. Eu vou de Kali mesmo. Eu mereço. Mais dois rounds. Mais dois rounds. Muita. Ô Bunda, você vai vir em casa quinta. Ô Bunda, você vai vir em casa quinta? Eu percebo quando ele. Hã? 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 Seis e meia Seis e meia Demorou Demorou Vai chamar quem? Só os moleque? É só nós aqui Ah, vai chamar Patreon Não, não Demorou Que coisa não é dar um jeito de buscar Relaxa bebê eu colo Você sabe eu sempre colo Dá uma risada Dá uma risada Vem rolando Vem rolando Caralho, nós chegamos nesse lugar Objetivo É a meta É a cerveja, vamos lá De cerveja em cerveja a gente se gala Nada não, quem sabe a gente se gala Faltam 5 segundos Seis e vehiculam lá O ar é outro lado O ar é outro lado O ar é outro lado Meu velho Nossa eu da um quick Tem quebra aqui Aqui Pra o cara branco Não, pra pegar aquela Camera padrão ali Põe uma aqui Tem valk? Não tem Não sei, Wade, não sei se o Wade não foi exportado Geralmente o Wade não dá de novo Geralmente o Wade não dá de novo Olha, você não quer o defuse? Se eu tomar, se eu tomar Tem um aval de guitarra, aval de guitarra Nossa, Gull, sai daí, eu vou fazer meu pixel Boa Se ficar lá, vai tomar Saiu O guitar tá no pixel dedo O guitar tá no pixel dedo Eu marco guitarra Guitarra e a porta dosis pra guitarra Caralho Quanta bala Ah, mano, olha isso Ele tá no pixel dedo Ele tá lá no pixel dedo Ele tá lá no pixel dedo Nossa, balaço Nossa, balaço Léo O Vitão tá lá no pixel dedo É, o Vitão tá lá no pixel dedo Cuidado A Valky tava dentro aí do VIP Saiu já Valky tá no corredor Valky corredor, Léo Valky corredor, Léo Valky corredor, Léo Aí Ô Bunda, avança no Vitão que você mata ele Avança no Vitão que você mata ele Te dou certeza Abre um pixel aí Abre um pixel aí Tá no corredor ainda, Valky? Tá no corredor ainda, Valky? Não sei Não sei Ele tá muito miado Ai bala, miado Ai bala Eu tô com a guitarra do seu bolo Nossa, é o timing Nossa, é o timing Ele tá indo pro... Vai por aí, vai por aí, Bunda Vai por aí, Bunda Ele tá aí, ele tá aí Ele tá aí, ele tá aí Nossa Nossa Eu falo Pega o boi que não dá, mano Eu posso tá aí Nanhaca aqui, pô Pega o boi que não dá Ou, depois você fala com ele Eu correndo igual um ratão, hein? Correndo igual um ratão, hein? Que isso? Mas aí, você vai comer? É, estão comendo alguma coisa Não, você vai jantar Cara, é o Léo dá os dois Você vai jantar Eu não... Nossa, o Thiago... Você viu a bola, cadê? Eu vi, velho Não, você não viu o palaço no Vitão, mano Isso é louco Foi bonito no Vitão, foi Eu ia tacar uma granada Só que eu fiquei com medo de pegar Mano, do jeito que eu tô Eu ia pegar a granada na mão Eu tinha viado ele, mano Eu tinha viado ele, mano Eu ia pegar a granada na mão Ia pegar a granada na mão Ia pegar a granada na mão E levar um... E levar um tiro na boca Na mesma hora Mas sabe qual é o segredo De matar o Vitão? É Na hora que ele tiver no Pix Você não entra devagarzinho Você não entra devagarzinho Entra ruxando Entra ruxando Entra ruxando Ele erra todos os tiros, pô Ele erra, mano Ele erra, mano Passa tudo bem Passa da quina Passa da quina e regaça Passa da quina e regaça Você vai precisar utilizar seu drone Para localizar as bombas Acho que eles vão me dar o bomba, hein Acho que eles vão me dar o bomba, hein Acho que eles vão me dar o bomba, hein Acho que eles vão me dar o bomba, hein Acho que vai ser cozinha Que aí estou, hein É, calma É, calma O seu drone achou uma bomba Vai isso, mano Vai isso, mano Vai isso, mano Falta 5 segundos Vão Então e Eidão Vão ficar no bomba, mano Vão Você localizou uma bomba Passa lá e desative-a Nossa, é spawn Ah, spawn do Thiago Tô uma cara de novo, Charles Peraí, Du Uolazão, uolazão Gabriel, amanhã termina a prova, você vem me embora, hein? Você vem me embora pra descansar, que duas horas eu vou buscar não sair Cadê a Branca, Thiago Cadê a Branca Tchau, que tudo vai ficar com o trabalho Cadê a Branca Cadeira. Coloca cadeira pra ela lá, mãe. Nossa. Nossa, balaço. O Wade tá muito cagado, mano. O Wade tá muito cagado, mano. Então, o Wade já tava morto. Nossa, é verdade. Nossa, é verdade. Olha isso, olha isso. Não, o mais engraçado foi o Wade me pegou de costas. O Wade me pegou de costas. Eu virei e matei ele. Na hora que eu finalizei, ele e o Thiago me matando na escada. Amanhã eu vou jogar sério. Eu vou fazer o sexto pick. Eu tava vendo no submarino e eu tinha achado por 150. Próxima, Próxima. Ah, não, vai derrar. Ah, não, vai derrar. Não, vou ver. Não, vou derrar. Proteja as bombas. Proteja as bombas. Cinco e contando. Os inimigos acharam uma bomba. Preparar para o ataque. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para ação hostil. FBA a todo vapor. Ah, os vagabundos vão se arrepender. Pode ver o que está perdendo. Quebraram o sapão. Acho que tem bug. Acho que tem bug. O barulho da 12 é do bug. Cheguei bug. Eu falei que tinha bug, mano. Só pelo barulho da 12 e do boneco que eu sei. Tem alguém, Cebola? Peraí, peraí. Estou me derrubando. Quer ver? Não deixei te ver. Estou me derrubando. Aonde eu vou de Clash? Aonde eu vou de Clash? Não, na porta do Narguilho. Deixa eu entrar, mas eu estou com o pixel bom. Eu estou na porta também. Eu vou por baixo, então. Fica aí. Ah, cozinha. Me pegou de costas. Desce, Léo. Desce, desce, desce. Você pega tentando me finalizar. Ah, finalizou. Ah, me pegou de costas. O raná cruzando. Vamos ver que eu matei. Desce, peraí. Desce, Léo. Desce, Léo. Ô, Cebola. Tem o carro da câmera aí, Cebola. Falei que tinha descido. Pô, era o vital. Não, calma. Estou vendo no câmera. Na varendinha não está. Eu acho que ele está o sapão. Nas costas do Narguilho não está. Deve estar o sapão mesmo. Porque na varendinha, janelão. L não... Calma. Ainda não acabei com você. L não... Eu acho que mais um... Restam 15 segundos. Eu acho que o avião lançou só. Faltam 10 segundos. Ah, só por baixo. Ah, o Ed não dá kill, mano. O Ed não dá kill, mano. O Ed é cagão, hein, meu. É cagão pra caralho. Vocês querem um bando de bichos. Passaram mal, você acabou. Nossa, o meu não destruiu. Ah, eu me recuperei um pouco com o bot. Chamo o Marcio.